Música Meu Deus, e agora pra onde iremos? Não sei A gente vai ter que se separar, pô Depois que nosso pai morreu Nossa Mano, mano, ainda não entendo Por que o vovô deu a bota pra ti, mano Se ele era cavaleiro Eu não gosto dessas coisas Porque ele gosta de ser cavaleiro, no caso Ah, ele gosta de brincar, né Mas, mano, faz o seguinte A gente vai ter que fazer alguma coisa, mano Vocês tem alguma coisa pra dar aí, pô? Eu tenho Porque a gente tem que se dividir E a gente precisa de recurso Olha, eu tenho esse arco O vovô fez Gustavo, como você? Nossa Calma, eu tenho que testar Nossa, nem atirar o seco essas coisas, pô Caraca Nossa, coisa mais Mano, a gente vai ter que ir, pô A gente vai ter que se separar Timbó Agora, meu Timbó Carlos, Carlos Oi É, você vai com o Gustavo Ou como vai ser? Gustavo, eu tenho uma coisa pra doar Já que ele é o irmão menor Já que ele é o irmão menor A gente devia se separar Mas tu devia É Assim, é Ir com ele, pô Porque ele Acho que ainda não sai muito das coisas aqui Gustavo Eu vou ver que eu tenho um ovo de cavalo É, melhor vocês irem Vocês dois juntos Eu vou Pô, indo Seguindo meu caminho Ah É Eu te ligo, tá, Gustavo? Tá Eu te ligo, Carlos O que? Guarda Mano, protege ele, pô Protege ele Mano, eu não tenho nada Protege ele Nossa Eu vou sentir falta deles Eu tenho que Mano Mano, calma Eu tenho que ir embora Porque Mano, eu tenho que arranjar alguma coisa Algum recurso Porque, mano A vida tá estreita pra todo mundo Não fica fácil assim Ai Meu Deus Eu tenho que ficar em algum lugar hoje Nossa, parece que é Deixa eu descer com cuidado Pra não me machucar Ai, calma Que o que eu menos quero me machucar agora Nossa Eu vou ter que fazer alguma coisa Alguma coisa, pô Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou pegar Um pouquinho de madeira Ai, meu braço E eu acho que eu tenho que Pegar algum lugar pra dormir Porque, mano Se eu dormir aqui Nas estrelas, pô Alguém mal pode vir Mano E fazer alguma coisa comigo Nossa Como tá ventando hoje Nossa Eu tenho que encontrar um lugar pra dormir, mano Nossa Nossa Que isso, pô Vou Vou Aqui Meu avô me ensinou um pouco de construção Mas tem uma coisa que é essencial pra Pra coisa, né Pra gente sobreviver Que ele falou Antes dele morrer Aqui, ó Fazer aqui pequenas coisas Mano Eu não sei como eu tô conseguindo fazer essas coisas Mas eu acho que eu nunca mais vou conseguir fazer isso Muita sorte Nossa Vou ter que fazer várias coisas Até sair um formato perfeito Que isso Parece uma espada Consegui fazer Primeira vez Nossa, tá ventando muito aqui na caverna E essa Essa Não sei como é o nome disso, pô Tenho que estudar mais sobre essas coisas Mas eu sei que ele me ensinou só essas coisas por enquanto Gostaria de saber fazer um achado Mas Eu tenho que achar pelo menos uma tribo de índio por aqui se tiver Tenho que Tenho que Ai, que coisa, hein Nossa Tá muito fundo aqui Não posso cair Não posso cair Eu não posso me bater Ai Vem por aqui Ai, meu Deus Quase que eu me caio Quase que eu me bato, pô Aqui Ai, 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 ai Me bati, ai, ai 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 Não sei Deixa eu ver aqui O que mais dá pra fazer Tochas, tochas Eu quero tochas Quero tochas Quero tochas Meu Deus Tomara que ele esteja cuidando bem Do meu irmão Ai Nossa O que é isso? Isso é coisa diferente? Parece ferro Eu não sou muito perito nessas coisas Mas posso tentar Calma Vem Ai Não Não Ai Ai, ai Tô batido Ai 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 Não sei se eu vou conseguir Sobreviver Esses dias Ainda Não sei se eu vou conseguir Sobreviver Esses dias Vou colocar uma tocha Aqui Mano, eu não sei se eu vou conseguir Sobreviver Pô Esses negócios são São estranhos Eu não sei Parece que é outro mundo Sozinho Eu não gostava mais Quando estava com meu pai Vai 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 Ai Eu venho aqui Vem Cadê 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 Vem aqui Ai Esse negócio ficou lá em cima Eu tenho que tirar ele daqui a pouco de lá E boa Nossa Ai Meu Deus Pega lá em cima Nossa Como é que eu vou subir agora Ai Eu acho que eu bati minha perna Tomara que Mano Tomara que seja nada de grave Vem aqui Aqui Mano Vem Vem aqui Ai Meu Deus Eu tenho que subir Aqui Vem Aqui Peguei Peguei Opa Eu acho Eu acho que peguei isso daqui Nossa Minério é muito diferente Pô Acho que é ferro sim Acho que é ferro Ai Não imaginava Meu pai trabalhava tanto assim Né Nessas subterráções Terrâneas Nessas lajes Mano Eu não acredito que ele fazia isso É bem estranho É bem estranho Deixa eu ir Ah Mas a minha jornada continua É bem estranho Eu não acredito que ele fazia isso daqui